E aí trovão no beat, estourou Esse é o novo aquecimento, vou mandar pra danadinha Mostra que tu é piranha, mostra que é safadinha Balança, balança, puta, inventa tua dancinha Eu viajei nessa rabo, então se joga, pilandinha Desce, desce, acha que tu é piranha Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Sinta, 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 sinta Bocha que tu é piranha, desce, bocha que é profissional Cospe na minha biquinha, senta gostosinho Na bica, na bica ela desce, na bica ela desce Na bica ela desce, eu sei que eu fico, eu sou medico Cê veio pra favela, senta com o cão Provao no beat, só rachada, penso não, tonelada Esse é o novo aquecimento, vou mandar pras danadinha Mostra que tu é piranha, mostra que é safadinha Balança, balança, pô, daí inventa a tua dancinha Eu viajei nessa hobby, então se joga pilantinha Desce, desc, acha que tu é piranha? Vai começar, vai vai começar, vai começar... Sinta, sinta... Olha que tu é piranha, deixa, faxa que é profissional Gosto que na minha pequena tá gostosinho Na pica ela dá Na pica ela dá Eu sou pedinho, peguei uma pra dela Senta com a mão O caselo é uma santa na rua, ela é putinha Ocha que tá piranha Ocha que tá piranha Ocha que tá piranha Ocha que tá piranha O caselo é uma santa na rua, ela é putinha Provão no beat, só rachada Penso não Tonelada Aceita Caraca Aí